Item 11, processo 48.553.28.2011.79. Recurso administrativo interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, ACA, em face da autodifração número 3 de 2009, lavrado pela AGPAM, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, relativos aos anos de 2006, 2007 e 2008. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A AGPAM realizou ações de fiscalização na NSU em 23 de 3 de 2007, de 29 de 2 a 31 de 3 de 2008 e de 2 a 24 de 3 de 2009, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas de DEC e do FEC referentes aos anos 2006, 2007 e 2008. Foram emitidos relatórios de fiscalização e listados. A empresa, respectivamente, em 12 de 4 de 2007, 24 de 7 de 2008 e 13 de 4 de 2009, apresentou suas justificativas contra o descrito nos relatórios de fiscalização. Em 10 de 6 de 2009, a AGPAM emitiu a I-003-2009, com multa de pouco mais de R$ 1,4 milhão, enquadrando a infração praticada no inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. Em 2 de 7 de 2009, a NSU apresentou recurso onde alegou, em suma, que fossem considerados valores já acreditados aos consumidores referentes à compensação pela transgressão de indicadores de continuidade individual, que o AI fosse considerado nulo, a vez considerado a justificativa da empresa, que o AI se tornou inválido por agrupar a penalidade de 3 anos e, 4, que convertesse a penalidade em advertência. A AGPAM emitiu, em 21 de 5 de 2010, a análise do pedido de reconsideração, acatando a manifestação da concessionária contra a dedução do valor da multa, dos valores já pagos aos consumidores, que reduziu a multa para quase R$ 906 mil. Em 8 de 2 de 2011, a diretoria executiva da AGPAM decidiu manter a penalidade de multa e, em 4 de 10 de 2011, encaminhou os autos a anel. O processo foi a mim distribuído em 24 de 10 de 2011. Em 16 de 11, por meio de minha assessoria, solicitei a SFE a análise e emissão de nota técnica. Em 5 de 1 de 2012, a SFE se manifestou pela nota técnica 08 de 2012. Em 10 de 1, solicitei à Procuradoria a emissão de parecer. Em 2 de 2, a Procuradoria emitiu o parecer 59 de 2012. É o relatório. Deputados de alta infração devidamente fundamentado, não tendo ocorrido ao ver da Procuradoria, o transcurso do prazo prescricional de 5 anos, nem demonstrado à concessionária elementos passivos de expulgar os dias críticos, dosimetria adequada ao ver da Procuradoria, e não havendo petição específica, opino pela rejeição do TAC. Nesse sentido, reitero as conclusões do parecer 59 de 2012. Opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. A INESU transgrediu, conforme a exposição de motivos, as metas dos indicadores de continuidade de DECFEC de 13,5%, 21,6% e 24,32% dos conjuntos de sua área de concessão, nos anos 2006, 2007 e 2008, respectivamente. A SFR, pela nota técnica 8 de 2012, que analisa as justificativas apresentadas pela INESU, informa que estas se mostraram insatisfatórias para descaracterizar as não conformidades, que a multa aplicada pelo AI está de acordo com a legislação em vigor, e que a dosimetria utilizada pela AGPON está coerente com os procedimentos adotados pela ANEL. Em outras palavras, não há atenuante para a infração cometida, que foi a transgressão de indicadores de qualidade, que são elementos essenciais para a adequabilidade do serviço prestado. A Procuradoria, com medo de parecer 059-2012, concorda com a SFR e com a AGPON. Diante do exposto, do que conta do processo 48-500-0053-28-2011-979, voto por conhecer o recurso e no mérito negar o provimento ao recurso apresentado pela INESU, mantendo a decisão da AGPON, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 905.931,22, é aquela já modificada, né, em decorrência da transgressão dos indicadores de qualidade do DECFEC dos anos 2006, 2007 e 2008, valor esse que deverá ser atualizado no sistema da legislação em vigor. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator.